Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar do futebol brasileiro e dos times brasileiros, porque finalmente acabou a Copa América. Opinião minha, não sinto a menor vontade de ver jogo da seleção brasileira, não torço contra a seleção, já falei isso, não torço contra a seleção, mas não tenho ânimo nenhum, é muito mimimi, é muita fecha de parada, muita palhaçada e não me agrada, mas a seleção brasileira já foi, Copa América já foi, o que importa são os times brasileiros e essas competições. E a competição que abre, reabre os caminhos dos times brasileiros em 2019 após a Copa América é a Copa do Brasil. Então vamos aqui fazer rapidamente um pré-jogo dos jogos da Copa do Brasil. E desse momento vamos falar do jogo Grêmio e Bahia, Grêmio e Bahia, mano de campo do Grêmio. Então você, meu amigo torcedor do Grêmio, meu amigo torcedor do Bahia, que tava ansioso pra esse jogo, curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, resenha com o Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, cara. Grêmio e Bahia. Bom, o Grêmio foi um dos times que tava mais precisando dessa parada pra Copa América. O Grêmio chegou, acho que na última rodada, sem zagueiro. Jogou dois volantes como zagueiro. Então tava precisando muito, muitos jogadores contundidos. E agora o Grêmio volta com quase todos os jogadores em condições. Tava com todos. Mas parece que o Michael sentiu, parece que não vai jogar, mas tava com todos. Ou seja, o time do Grêmio completo. Aí o bispeca. Aí o negócio fica diferente. Por quê? Agora o Grêmio vem com sua formação defensiva. A que sempre funcionou, sempre funcionou. Ali vai com Leonardo pelo lado direito, Kahneman, Jeromel e o Cortes voltando. O Cortes fez muita falta. Muita falta. O Cortes é um cara que vai à linha de fundo, faz ultrapassagem. Então, já tomando aquela linha defensiva, já dá, já é meio caminho andado com o restante do time. É meio caminho andado. Isso já é um grande ponto positivo. Volta do Cebolinha. A gente não sabe se vai ficar no Grêmio. Acho até que não vai ficar. Porque ele se destacou muito na Copa América. Devem investir pesado em cima do Cebolinha. Vai ser difícil o Grêmio conseguir segurar o Cebolinha também. Sim, a torcedora do Grêmio pode até não entender o que eu fale. Mas o Cebolinha fez muito pelo Grêmio, cara. E eu acho que é o momento do garoto também ter o seu reconhecimento internacional. Fazer a sua vida financeira. A carreira é curta. Ele mesmo falou que tem que viver o momento. Eu sei que o Grêmio vai perder muito, mas eu acho que é o momento do garoto se estabilizar. Se conseguir também o reconhecimento internacional, melhor ainda. Mas principalmente do lado financeiro. Estou falando que ele ganha mal no Grêmio. Não é isso. Mas é que o patamar vai dar uma subida e o menino merece. Mas tem o Everton ali, o Alisson. O que eu não sei, porque a gente não viu o treino, é barrar o garoto Jean-Pierre. Isso eu até entendo se o Renato for colocar o Luan. Se ele coloca o Luan, ter o Luan e o Jean-Pierre. Dois jogadores com a mesma característica, mais lento, mais devagar. Ele vai perder muito em mobilidade. Ele vai perder um pouco em marcação. Aí ele acaba colocando o Diego Tardelli. Eu sei. A gente não está vendo o treino. Mas pelo que a gente viu do Jean-Pierre, o Jean-Pierre não merecia sair do time. Mas é o que eu estou falando. A gente não está vendo o treino. Principalmente aqui no Sudeste, se tem pouca informação. Mas pelo que parece, ele está dando mais uma chance para o Luan. O Luan está lá na frente, com o Alisson do lado. O Everton do outro. E o Tardelli ali. Mas parece que tem um probleminha se vem o Tardelli ou não. Se não tiver o Tardelli, ele vai com o Jean-Pierre. O time perde um pouco em velocidade. Ele ganha em qualidade. Apesar do Tardelli ter muita qualidade. Mas o Tardelli é mais ágil. É mais ágil. Na minha visão. Eu colocaria o Tardelli lá na frente, no lugar do Luan. E o Luan disputando vaga com o Jean-Pierre. Que eu iniciaria com o Jean-Pierre. Mas o treinador é o Renato. Mas independente da formação, se ela vai ser mais cadenciada ou mais rápida. Se entrar o Luan de Jean-Pierre é mais cadenciada. Se entrar com o Tardelli fica um pouco mais rápida. O time do Grêmio é muito forte. E para o Bahia, esquece aquele Grêmio diante da Copa América. Esse Grêmio, que vai entrar em campo, é o Grêmio mais parecido com o campeão da Libertadores. É um Grêmio com mais cara de campeão da Libertadores. Do que o Grêmio que começou o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogo complicado. Primeiro jogo, o mando do Grêmio. E o Grêmio é nada a ver, na minha visão, nada a ver com o que terminou o Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu sair lá da zona de rebaixamento. Mas um Grêmio muito quebrado. É o Grêmio original. Jogando em casa, com a força da sua torcida e com o time todo, quase que todo completo. Por mais que o Bahia tenha um time bom, o time do Bahia é bom, se reforçou, ficou mais forte ainda. Está levando o garoto Ronaldo, que eu sinceramente não entendi por que o Flamengo emprestou. O Bahia vai receber um grande volante. O Ronaldo, meu amigo do jogador do Bahia, que talvez você não acompanhe muito o Ronaldo aqui no Flamengo. O Ronaldo é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom na marcação e muito bom na saída de bola. Qualidade de passe. Sinceramente, eu não entendi por que que emprestou. Só que o Bahia não tem nada a ver com isso. Além do Juninho e o Guerra, que não teve chance lá no Palmeiras. Mas o Guerra é um cara articulador. Então, o Bahia vai muito forte. Acho que o Juninho e o Guerra ficam no banco. O Bahia não joga mais com aquela trinca de três volantes, porque o Douglas foi embora. Ele coloca o Ramires. Então, fica um time com um pouco mais de qualidade. Perde um pouquinho na marcação, porque eram três volantes. Mas ganha em mobilidade, porque o Eric é mais rápido, se movimenta mais. É um cara mais articulador. Chega bem à frente. Tem o drible. Fica um time um pouco mais leve. Mais do que eu estou falando. Esse time do Bahia vai ser osso de pescoço para todo mundo. Vai ser osso duro de oe para todo mundo. Mas o Grêmio jogando em casa com a sua formação ideal, o Grêmio leva um certo favoritismo. O time do Bahia tem que entender isso e não é menosprezo. Não vai, torcedor do Bahia, com aquele pensamento que algumas torcidas têm, que o meu time é o melhor do planeta e eu não posso perder para ninguém. Não é assim. Você não vai jogar para perder. O Bahia não vai jogar contra o Grêmio para perder. Mas tem que pensar o seguinte. Eu estou jogando com um Grêmio forte. Com um Grêmio que teve o tempo para parar para recuperar todos os seus jogadores e está o Grêmio praticamente completo. O empate faz parte. Ou, de repente, uma derrota com um saldo de gols mínimos faz parte. Não vai ser vergonha. O time do Bahia é forte, mas o time do Grêmio voltou a ser forte por estar completo. Então, coloco um certo favoritismo ao time do Grêmio, pelo fato de estar jogando em casa, completo e descansado. Porém, torcedor do Grêmio, o time do Bahia é enjoado. O time do Bahia é enjoado. E o que acontece? O time do Bahia, meu amigo torcedor gremista, ele está vindo, estou dando uma olhada aqui, ele está vindo quase que espelhado. Cadê? Ah, não. Está embaixo. Botei aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Botei aqui embaixo. O time do Bahia vem quase que espelhado com o do Grêmio. O do Grêmio, com a saída do Maicon, com a saída do Maicon, perde um pouco ali na marcação. Porque saindo do Maicon, no Grêmio, entra o Rômulo. Fica o Rômulo, o garoto Matheus Henrique, que é muito bom, lembra muito o Arthur, da seleção brasileira, que foi do Grêmio. Então, o meio campo do Grêmio, acaba sendo o meio campo mais leve. Com mais qualidade técnica, e um pouco menos de marcação. Porque o Rômulo não é o Maicon. E ele não marca igual o Maicon. Então, o time do Grêmio perde um pouco em marcação, fica um time mais leve. Já o Bahia, apesar de não ter mais a trinca de volante, ele joga com o Elton e o Gregory. Ou seja, é o meio campo que marca mais do que o time do Grêmio. Então, o time do Grêmio vai ter uma dificuldade. Por quê? O Bahia vai ali, com o Nino Paraíba, ele chega bem à frente, tem velocidade. Ele vai conseguir acompanhar o Alisson. Vai marcar. Tem o Moisés. Moisés vai conseguir acompanhar o Everton Cebolinha. O Nino Paraíba vai ter um trabalho. O Nino não vai poder subir. Porque ele subir, ele vai dar espaço para o Everton, que está no topo da onda. Então, o Nino vai ter que segurar. E no outro lado, tem o Alisson, que vai bater de frente com o Moisés. Porque o Moisés também tem aquele poder para subir, mas ele também tem que segurar um pouco. Porque o Grêmio vai para cima. Então, o time do Bahia, no sistema defensivo, ele vai ter que segurar um pouco. Para quê? Para liberar os quatro jogadores que tem à frente. Então, essa linha defensiva do Bahia, acredito que vai ter que segurar um pouco mais na saída. Não é jogar retrancado, mas segurar. Por quê? Porque o Bahia, na frente, vai ter Ramires com velocidade, Elber com velocidade, Arthur com velocidade e o Gilberto lá. Que tem uma certa mobilidade também. Então, para o Grêmio. O Grêmio vai atacar. Só que como o Grêmio não tem um meio de campo tão marcador, ele vai ter que subir na boa. Ele vai ter que subir em bloco. Porque o Bahia recuperando a bola vai ser lógico. Bola no Ramires e Ramires vai distribuir para um dos lados. Ou bola no Gilberto, que vai puxar o zagueiro para fazer o pivô, para distribuir. Ou para trás, para o Ramires chegar, ou para os lados, para alguém infiltrar. Vai ser uma jogada clássica do Bahia. Essa saída rápida, com dois jogadores de velocidade e um meio campo, que eu falei nessa transição, que é o Ramires. Que é o Eric, na verdade, que ele gosta de chamar de Ramires. É para frente. Então, é um jogo muito interessante. Muito tático. Aonde? Veio um jogo muito pareio. Mas pelo fato de jogar em casa, o Grêmio leva uma vantagem. Só que, para mim, o ponto fundamental é justamente ali no meio de campo. Por quê? O Grêmio Bahia tem dois jogadores abertos de velocidade. O Grêmio tem um jogador que vai ficar na criação, na frente dos dois volantes. O Grêmio tem um jogador que tem uma função de volante, mas mais de criador. Que é o menino Matheus Henrique. Porém, o Bahia tem dois jogadores mais de marcação. O volante até chega. Mas é mais de marcação do que o do Grêmio. Jogando em casa, isso é normal. Então, vai ter mais de marcação no meio de campo. Então, esse meio de campo do Bahia vai ter que tentar anular o poder de criação do Grêmio. E jogando em casa, quem vai acabar propondo o jogo, apesar que o Grêmio faz isso também fora de casa, é o Grêmio. Vai acabar dando mais espaço para o time do Bahia no contra-ataque. É um jogo interessante. O que me causa um certo suspense em relação ao Grêmio é o meio-campo do Grêmio não ser tão de marcação assim. É subir muito. Os laterais do corteio sobem muito. E isso vai ter que ser, ter com muita cautela, porque os dois jogadores que jogam aberto do Bahia têm muita velocidade. E o garoto-artor que é do Palmeiras é muito bom jogador. Muito bom jogador. Apesar do Grêmio estar ali com uma zaga recomposta, inteira ali, mas o Grêmio tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Bahia. E o Bahia não pode deixar o Cebolinha solto. Não pode deixar o Cebolinha solto, porque o cara está numa fase espetacular. Além, além, se jogar com o Luan e Jean-Pierre junto, fica um time mais cadenciado, com mais toque de bola. Se só jogar um desses, qualquer outro que entrar, vai dar uma dinâmica maior para o Grêmio. Eu, particularmente, para jogar com o Bahia, que tem dois volantes, na minha visão, não dá para entrar com o Jean-Pierre e Luan. Tem que entrar. Se entrar com o Jean-Pierre, não entra com o Luan. Ou vice-versa. E colocar um cara de mais agilidade, que, no caso, seria o Tardelli. Mas se o Tardelli não jogar, Tardelli não jogar, eu não colocaria Jean-Pierre e Luan. Na minha visão. No lugar desses dois, eu colocava alguém de mais mobilidade. Até o André, ou colocava o Viseu preso lá na frente, igual o Bahia faz, para poder prender um dos zagueiros do Bahia. Então, a minha visão é justamente essa, em relação a essa formação, se o Grêmio vai ficar um pouquinho mais lento, ou um pouquinho mais rápido, com o Jean-Pierre e o Luan jogando juntos, se jogarem. E o Bahia tentar quebrar essa criação ali, com os dois volantes, e sair rápido, com os dois jogadores que jogam aberto. E o Bahia tem que mostrar para o Grêmio, que não vai jogar com uma bolinha, que vai jogar bola. Porque tem condição para isso, porque o time do Bahia é muito qualificado, e está ficando mais qualificado. A hora que esses jogadores, Juninho, Guerra e o Ronaldo, que estão aí no Flamengo, encaixarem, tiverem condições realmente, o time do Bahia vai dar muito trabalho. Então, parabéns aí a Grêmio e Bahia, porque tiveram esse tempo para melhorar, e tenho certeza que melhoraram. Vai ser um jogo muito difícil para os dois lados, e o Grêmio tem que entender que ele tem que fazer o resultado, porque jogar contra o Bahia lá vai ser encadido. E o Bahia, uma derrota por um mínimo de gol, não está perdido. Não é vergonha, está jogando contra o Grêmio lá. Então, pensa nisso. Tem que pensar nos 180 minutos, não apenas em 90 minutos. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Se curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Rezeve-se com a Magalhães. Estamos juntos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui, tchau.